Olha quem chegou! Polícia? Polícia chega nesse momento. Olha só! Foge, povo! Agora o povo foge, né, mano? Tá... Na verdade... Nossa... Ó, que trabalho agora pra polícia! Como é que... Agora tudo fica quietinho. Carrão, hein? Vixe, se é a polícia boa, cara! Essa casa aqui, comando... Tá gente lá dentro. Só dois! Polícia chega nesse momento aqui no local. As máquinas de lavar! Polícia militar chega aqui no local. Sargento! Sargento vai e vai... Uma jovem aplicou um golpe em mais de duas mil pessoas, sargento. E essas pessoas na internet vieram aqui e estão tentando, pelo menos, recuperar o presidente. A gente recebeu ligação 90 pelo Linha Direta. A gente vai verificar a situação aqui na casa do rapaz. Chine, boa noite! A gente vai ver mais informações aí desse fato que tá acontecendo aí. Sargento Januário vai... Sargento Januário vai chegando aqui no local. Sargento Januário vai entrando na casa. Que vergonha esse povo! E as pessoas vão saindo, hein? As pessoas... As pessoas vão saindo com os produtos dessa jovem. Jovem de apenas 17 anos. Sabia que ia acontecer isso. O policial vai... Vai... Agora quem tá dentro se fodeu. Tinha que sair logo, mano. Será? Ele vai trancar agora. É tipo o 8 de janeiro. Galera invadiu, mano. Quem não conseguiu fugir a tempo... Foi de base. Por isso que só... Por que que cês acham, mano? Que só teve véio nesse 8 de janeiro aí? A maioria, né, mano? Porque véio não consegue correr. Quanto prejuízo? Quanto prejuízo, minha amiga? Não, foi da minha irmã. Eu nunca peguei prejuízo porque eu sou babado, né? Nunca caí na corda. Mas a minha irmã foi lesa. Caiu em 180. 180 reais. Foi. Agora vem recuperar. Vim, mano. Pronto. Tá aí. Deixa eu... Pode tacar no chão aí, ó. Pode tacar no chão. Toma. Nossa, que esquisito essa situação. Rapaz, agora o negócio pegou. Tá deixando sair ou não? Pessoal vai saindo. O policial vai pedindo agora pra que todo... Pra que todo mundo saia. Polícia militar chegou aqui. Policiais da 12ª SICOM. É, os policiais estão certos na abordagem? Estão, né, mano? Quando não envolve tiro, né? Certo, pessoal. Pode sair agora. Quem teve de pegar, pegou. Só sobrou as tralhas também, né? Só sobrou os lixos. Agora, não. Tinha uma máquina de lavar ali ainda, hein, mano? Pra pegar. O cara... O cara com todo esforço. Cês viram? Com todo esforço. Tava ele lá sozinho agora com a máquina. Ele precisava de mais gente pra pegar e levar junto, né? E bum. Chegou a polícia. Quem não pegou? Mais de 3.500 pessoas assistem nesse momento imediato. Que vergonha. Muito obrigado pela audiência. Obrigado pela participação. Quero agradecer a todos vocês que estão nesse momento nos assistindo. Polícia chegou aqui no local. Agora... Aqui chegou a polícia. Situação controlada. Mas a população continua revoltada, né? Chegou a polícia aqui, mano. Não é um policial recém-formado. Não é formado, não entenderam, né, mano? Olha o bigodão desse policial aqui. Esse aqui é experiente. Minha amiga, ninguém aceita pegar golpe, não, né? Claro, pessoal. Trabalhando honestamente aqui pra uma minha de 17 anos. Aplicar pra mais de 50 mil reais em todo mundo. Quanto foi seu prejuízo? Pra mais de 3 mil. Mais de 3 mil reais. O que você teria vontade de comprar? Já tinha comprado PS5, TV, ar-condicionado. Tudo que tu puder imaginar. Meu Deus. Aqui teve uma jovem conversando com uma jovem que pegou um golpe de mais de 3 mil reais. Ela comprou o PS5, comprou o iPhone, comprou vários produtos. Nossa, tem gente na casa. O que aconteceu? O proprietário da residência, vale destacar, o proprietário da residência não tem absolutamente nada a ver com o fato, hein? O proprietário da casa... Tamaracá. O barão de Tamaracá. Cadê o proprietário? Tô falando, essa história do proprietário tá esquisita, mano. Tá muito esquisita essa história do proprietário. Ter deixado entrar. Ter autorizado a pegar as coisas dela. Ter deixado a galera entrar. O Flores aqui é Parque das Laranjeiras, porque é próximo da Avenida das Toys. Mas ali, Bahia, mostra ali. Atrás dessas matas aqui, dessa mata é a Avenida das Toys. Só pra que você possa se situar. Você já chegou no local pra resguardar também aqui a residência. O que aconteceu? A informação que não tinha foi o seguinte. O que a pessoa aí, ela fez, se morar naquele lugar, ela pegou, ela fez um grupo do WhatsApp com várias pessoas. Várias de mil pessoas. E oferecia no grupo, né? Vários objetos, né? Isso. Desde eletrodoméstico, eletroeletrônico, produtos íntimos, produtos de beleza, cosméticos, né? E aí o pessoal acabou sendo ludibriado por ela. Eu acho que o preço que ela deveria oferecer, ela tava abaixo do valor de mercado, né? Diz que era produtos no valor de dois mil, por exemplo, ela oferecia por quinhentos, quatrocentos reais. Até cem reais. Cinquenta reais, até cem reais, né? Então, a situação aí é o seguinte. Vocês entraram, algumas pessoas que sentiram lesado entraram aqui. Agora, a partir do momento, né? A partir do momento, a polícia, nós estamos no local, ninguém vai mais entrar. Quem se sentir lesado tem que procurar a delegacia, no caso, nesse local aqui, é o primeiro DIP. Ou o décimo segundo DIP frente ao aeroclube. Pois é, pra prestar, fazer o boletim de ocorrência. Daí, então, vai se iniciar a investigação. Vai sim. Vai localizar. Vai iniciar sim. Vai explicar quem é essa pessoa aí que passou a golpe de... Em todos os senhores, né? Não, acho que nesse caso vai, né? Basta levar a foto, basta levar as conversas, tudo. Pra que seja tomada uma providência. Que ela seja presa e que a justiça entre aí com algum recurso aí. Que consiga reaver os valores que vocês depositaram pra ela. A situação é essa. Agora, a partir desse momento, ninguém pode mais entrar aqui na casa. Chega mais uma viatura aqui, pra dar apoio a essa situação. Tem muita gente... Caralho. Tem muita gente saindo aqui com os objetos. Pô, vão só sumir, né? Seus filhos da puta. Polícia chegando aqui no local. Familiar dela. A dona da casa, acho que é a dona da... Familiar da jovem. Familiar da jovem, chegou aqui. Nossa. É bem mãe dela, safada que nem ela. A senhora é o que pra ela, senhora? A senhora é o que pra ela, senhora? É a irmã dela. Tá dizendo que a irmã dela chegou aqui. A casa destruída já. Casa não tem mais nada. Ganhando gente de bem aqui. Trabalhando de segunda a segunda aqui. Gente de bem. Ah, mano, vai, conta outra. Conta outra, gente de bem. Sabe que o negócio tá compra tudo roubado, hein? Se fosse verdadeiro ainda, né, mano? Gente de bem. Nossa, não é gente de bem. Ou é? Talvez, de certa forma, é, né, mano? Vocês compraram aí um iPhone funcional, sabendo que ele foi roubado por 100 reais? Pra menina de 17 anos aplicar golpe, tinha CNPJ, morava sozinha, tinha funcionária. Como que faz o negócio desse? Uma quadrilha, esse é uma quadrilha. Safada é o pai e a mãe que me ligaram, eu na delegacia, falando com o pai. O pai me xingou, falou que não tava tendo golpe. Entendeu? O pessoal aqui é o que? O pessoal aqui não é pessoal. Não. Verdade. É, tá certo. Agora, o que a polícia militar faz aqui? A polícia militar já... Não entra mais ninguém na casa. Quem teve de pegar alguma coisa, é, pegou, né? Quem teve de pegar alguma coisa, pegou, né? E aí, vamos ver como é que vai ser o procedimento aqui. Mas o que que aconteceu pra você que tá entrando agora? Mais de 3.400 pessoas estão nesse momento assistindo imediato. Rua Barão de Itamaracá, Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, Parque das Laranjeiras, próximo da Avenida das Torres. Uma jovem de 17 anos. O que que ela fez? Deu início a um grupo de WhatsApp. Ela comprou vários produtos de maquiagem. Esses produtos eram de torno de 25, 50, 30. Ela botava nesses grupos de WhatsApp de 100 reais, 50 reais. Chegou a entregar alguns produtos. Esse grupo inchou. Ficou grandão o grupo. 2 mil pessoas. O que que ela fez? Ela começou a oferecer iPhone. iPhone 14, 15 Pro Max, que é 10 mil reais. Ela dizia que vendia por 100 reais. Acredite se quiser. Teve gente que caiu no golpe. PS5. Não sei quanto é que é um vídeo de... 4 mil reais. 10 mil reais, seu cu, repórter. 14 mil reais. Esse iPhone 15 Pro Max. 1 terabyte de armazenamento. Ela oferecia por 300. Teve gente que caiu no golpe. 1 terabyte. Não é 256 gigas. Meu Deus. Aí... Ela ia abaixando, né? Ela ia abaixando. Então... A população... Facilidade, né? Queria facilidade. Ia lá, pagava o Pix antecipado. E ela falava... Tal dia, tal dia, entrega o produto. Eu vou usar esse celular. Tal dia, entrega o produto. O que que aconteceu? Ela fugiu. Saiu fora. Acabou o grupo. Diz que foi... Diz que foi presa. Diz que foi roubada. E tem aí um golpe aplicado na cidade. Mais de 150 mil reais. Polícia militar chegou. Eu sei que já está meio chato o vídeo, gente. Não é chato, né? Mas está massivo. Mas já está acabando. Acho que ia demorar mais. Meu carvão desenfecho. O que que acontece a partir do momento? Ninguém entra mais na casa. Ninguém entra mais na casa. A polícia está lá dentro. Pode aproximar mais, Bahia. E agora chega um parente aqui. Estou falando. Tem coisa errada nessa história, gente. Eu estou certo. Vocês sabem. Tem coisa errada nisso. Dessa casa. Do proprietário. Nossa, o proprietário vai se foder tanto. Mas tanto, cara. Se ele realmente autorizou pegarem as coisas dela e dar para o povo. Bem caro mesmo o Ciage. Ela entregou. Ela fez a entrega. Exatamente. Ela fez certinho. Logo agora, quando ela botou esses produtos celular, videogame, ela simplesmente falava uma data para a entrega. A entrega nunca chegava. Ontem, de madrugada, ela já mentiu, né? Falando que tinha entrado e que ia assaltar a cara dela. Foi mentira isso. A dona falou. Acabou de assaltar. Ela voltou. A gente fez o BO, mas infelizmente ela é protegida pela lei, né? Que ela é de menor. E sumiu a moça. Bahia, Bahia. Vem aqui, Bahia. Bahia. Vem aqui, Bahia. Vai aqui. Mais polícia ali, ó. Tem gente indo pelas ruas aqui do Parque das Laranjeiras com os produtos. Tem gente indo... Como assim? Indo embora, andando aqui com os produtos. A polícia não faz nada, não? Que esses produtos indo assim... Cuidado para não escorregar, Gabriel. Tem gente indo embora, andando aí com os produtos. Mais viatura da polícia militar. Tem gente andando aqui. Vai embora, gente andando no meio da rua. Com os produtos. A casa dessa... Onde é isso? Estocolmo, Suécia. Ela foi ali... Norte da Europa. Saqueada. Revolta da população. A todos vocês que estão nesse momento assistindo imediato, obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Começa a chover nesse momento aqui na área... Esse repórter é bom, hein, mano? O Parque das Laranjeiras. E a polícia militar já no local. Já controlou. A nossa equipe de reportagem foi assinada. Ah, certo. Tem mais... Destacando que o que aconteceu aqui... É um fato... Errado por parte dessas pessoas, tá? Elas não deveriam, de forma alguma... Invadir essa residência. Entrar nessa casa. Só que teve uma situação da autorização do dono da casa. Só que existe um contrato que estava alocado para essa adolescente de 17 anos e para uma outra pessoa. Por fim, não estava... O que aconteceu aqui foi uma invasão, uma residência. E aí agora a polícia civil deve investigar esse caso. Acionar essa adolescente, acionar os pais com base nesses boletins de ocorrência que foram registrados. Segundo informações, foram mais de 10 boletins de ocorrência. E aí o trabalho que deve ser feito é um trabalho de investigação... Opa, tem desenfeche. É desenfeche, fala. E... Calma aí. Punir essa jovem, os pais, os responsáveis por ter aplicado esse golpe. Desfecho. O que vai acontecer com essas pessoas aqui, eu não sei. Elas entraram na casa e foram embora. A polícia militar já está aqui no local. Ninguém sai, ninguém entra mais na residência. A partir desse momento, ninguém entra mais na residência. O proprietário que acionou a polícia. Então, a partir de agora, ninguém mais entra na residência para tentar reaver produto algum. A polícia vai conversando ali, né? A polícia continua conversando ali. Falando. Estão rindo? Por que essas mulheres estão rindo? Por que o povo está rindo? Por que... O que é isso? A polícia vai conversando com uma jovem. Saindo da casa. Conseguiu recuperar alguma coisa? Não. Nada, nada. Passou esse tempo todo. Não resolvi em nada. Recuperou alguma coisa? Nada. Rapaz, o que eu recuperei é que não dá nem para pagar o que ela me deu. É, essa daqui pegou o golpe de nove mil, né? Filmou a cara dela. É isso. O pessoal já está dispersando aqui. Situação já controlada nesse momento aqui no local. Levaram o cachorro? Não, o cachorro saiu com alguém para cá. Cadê o cachorrinho? Está aí? Ele já deixou. Está ali. Não, mas está ali o cachorrinho. Cadê o cachorro? O cachorrinho aqui o rapaz está pedindo. É um salsichinha? Salsicha? Meu Deus. Aí levaram o cachorro. Ó, quem estava na casa. Quem estava na casa. Quem estava na casa devolveu o cachorro, hein? O cachorro não tem nada a ver. Não, mas o cachorro é do proprietário ali. Era que um cara estava levando, lembra, gente? Mas tu é o proprietário da casa? Mas tu é o quê para a Vitória, amigo? Cunhado? É o cunhado dela, hein? Qual é o da Vitória? O cunhado da Vitória, que é o cachorrinho. Aí eu pensei que o cachorrinho era... Cunhado. Então, ela está envolvida com o namorado, né? O namorado, então, eu morei perto, mano. Sei que o cachorrinho era do dono da casa, mas não. O cachorrinho parece que era do cunhado da Vitória. Muita gente assistindo imediato, Bahia, de vários pontos da cidade. Vieram para a casa da Vitória para tentar recuperar alguma coisa. Deixa eu ver aqui, interagir com a população amazonense que assiste em peso o imediato. Acharam o cachorro. Acharam o cachorro. Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? É, esse cara tinha pego. Olha o cachorro. Devolveram o cachorro. Devolveram o cachorro. Não é devolver, eu estava protegendo ele, provavelmente. Devolveram o cachorrinho. Eu estava assistindo imediato aqui próximo, devolveram o cachorrinho rápido. O rapaz estava assistindo imediato. O PSV veio entregar o cachorrinho. O cachorro ganhou um novo família. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua participação. Curta, comente, compartilhe. Propague. Eita, mano do céu.